Olá meus irmãos e minhas irmãs, roteiros bíblicos de cura interior, esse mês trabalhando esse novo livro do Padre Léo, no capítulo de Irares Sandálias, onde o Padre Léo nos traz o livro do Êxodo 3, capítulo 3, versículos de 1 ao 41, e Padre Léo continua falando de Moisés, mas falando para cada um de nós, por isso peçamos a intercessão do servo de Deus, Padre Léo, termos a coragem de ir além, de nos desprendermos, de lutarmos, termos a força necessária, porque nossa missão também é evangelizar e ser sinal de Deus para os outros, por isso rezemos juntos, pedindo a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, suja vida marcada por grande amor ao coração do vosso Filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo continua nos dizendo, muitas vezes não queremos nos aproximar de Deus, dos seus sinais, porque possivelmente teremos que ter a mesma atitude de Moisés, tirar as sandálias. Tirar as sandálias significa desarmar-nos, livrar-nos de nossas falsas seguranças, de nossas máscaras e despir-nos de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos amarra em nós mesmos. Peçamos essa graça ao Senhor de tirar as sandálias. Como o Padre Léo disse, é difícil nos desinstalarmos, é difícil a mudança. Nós temos medo da nossa conversão, nós temos medo de nossa mudança. É importante observar, Deus nos deixa livre, o amor de Deus é libertador. Deus nunca vai pedir a mais do que aquilo que nós podemos dar. Ele nem pede. Essa própria experiência do amor que nós fazemos, é que vai fazendo que nós vamos nos afastando de tudo aquilo que impede a graça de Deus agir, que são as máscaras, são as nossas seguranças materiais, nossos apegos desordenados. Padre Léo interceda por nós, que nós alcancemos o nosso objetivo. Não tenha medo de tirar as sandálias, de tirar da sua vida aquilo que impede você, que atrapalha a sua conversão, a sua mudança de vida. Obrigado por estarmos juntos. Quero convidar você a se inscrever nas redes sociais, a estar conosco, a rezar, a fazer uma experiência de Betânia, a vir nos visitar aqui em São João Batista, Santa Catarina. A Casa do Padre Léo. Deus abençoe você.